Boa tarde amigos, os donos da bola desta quarta-feira e olha com muitos assuntos dentro e fora de campo, Libertadores América, Campeonato Gaúcho, negócios da Dupla Granal e nós aguardamos a sua participação, que é sempre muito bem-vinda aqui conosco na Band. Twitter, arroba Donos da Bola RS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, com o mesmo endereço eletrônico, arroba Donos da Bola RS. Hoje pela manhã eu obtive a informação de que o Internacional estaria com uma negociação em andamento, não ainda de forma conclusiva, para a venda do volante Rodrigo Dourado. O João Batista Filho vai cumprimentar porque também tem informações nesse sentido e eu começo o programa com ele. João Batista, boa tarde. Tudo bem, boa tarde Meneghete, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A situação é a seguinte, o Inter estava tentando, ou ainda está, a contratação do Anselmo, 27 anos, do Joinville, porque sabe que deve perder Rodrigo Dourado nesta próxima janela. Não existe ainda nenhuma negociação finalizada ou até mesmo algo próximo disso, Meneghete. Mas o Inter sabe, por exemplo, que o empresário Jorge Baideck está na Europa. E na Europa o Baideck recebeu muitas sondagens do mercado inglês e do mercado alemão. O Inter já fixou um preço pelo Rodrigo Dourado, 20 milhões de euros. Mas a direção colorada sabe que não vai pegar isso pelo jogador. Por 15 milhões de euros, Rodrigo Dourado sai do estádio Beira Rio. Então, esta é a grande informação. O Inter está vendo que Dourado deve ir na janela do meio do ano, ou vai tentar segurar, mas sabe que é quase impossível isso acontecer. Em virtude destas consultas que o Baideck está recebendo na Europa hoje, e por isto já está se precavendo, Meneghete. É, a gente tem que tratar esta informação com a dimensão que ela tem. O Internacional nem fechou ainda o negócio e ainda não tem uma proposta oficial. Mas é muito forte, muito insistente a sondagem, como está dizendo aí o João Batista, em cima deste jogador que é uma revelação, que é um jogador que tem grandes possibilidades de estar na seleção brasileira. Então, eu queria ouvir vocês aí sobre este negócio. 20 milhões de euros, eu também acho que o Internacional não vai alcançar. Se alcançar, seria um negócio extra-clássico, extraordinário. Eu diria que hoje o Rodrigo Dourado tem um pequeno prejuízo. E, por favor, me entendam bem. Porque existe uma natural comparação dele com o Wallace, por exemplo, que é um jogador que já está há mais tempo em seleção brasileira, de base, inclusive, que o próprio Rodrigo Dourado. Então, daqui a pouco, esses dois estão disputando o mesmo mercado. Entende? Então, talvez aí o Rodrigo Dourado também, que está fora do time, esteja um pouquinho prejudicado. Eu acho que ele não sai por mais de 12 milhões, o Berenguete. Mas já seria um valor... É bom, 12 milhões já é bom. 12 milhões de euros, né? Não sei qual é o percentual... 4,45... Qual é o percentual que o Internacional, esse jogador, se o João tivesse a informação aí, seria bom. Vamos ver. E me surpreende essa possibilidade de negociação, porque há pouco tempo o Internacional, através da sua direção, ressaltou que o Inter vive uma condição financeira muito boa. Inclusive, não vivia há um bom tempo. E agora surge uma possibilidade de negociar um jogador bem estranho, né? Eu também acho que esse valor também não seria muito mais do que 12, e dificilmente chegaria a 15, até porque os clubes europeus sabem que o euro está muito valorizado aqui, que o real está muito desvalorizado, e que os 12 milhões de euros de hoje valem muito mais do que valiam há 2, 3 anos. Por exemplo, quando o Fred foi vendido pelo Inter por 15 milhões de jato, o próprio Oscar. Oscar, hoje, Oscar foi 20 milhões de dólares, não foi? Não, não, não. 20 milhões de dólares foi o pato. Foi o pato, é verdade. O Oscar foi mais. Oscar foi mais, né? Foi mais do que o pato. Porque o pato, na verdade, o Milan pagou a multa recisória, né? É, o Oscar deve ter ido por 25, 26, aí repartiu. O Oscar foi muito bem vendido. O que eu acho é o seguinte, ó. Tem uma coisa que é inegável. Os clubes têm que tapar os seus furos, né? Então, a venda de jogador, isso não mudou no futebol. A venda de um jogador é uma forma de tapar o buraco. E isso aí o Inter vai fazer. Mas o Inter disse que está bem financeiramente. Ah, mas que está bem, não tem nenhum clube bem financeiramente. Não é, mas a situação é a melhor que o Internacional vive nos últimos anos. Isso foi de interação do Internacional. Eu tenho que confiar no Futebol. Eu sou um cara charmoso. No primeiro ano de mandato, o presidente Cristóvão Bífero se regozijou, dizendo que não venderia, né? Isso ele foi cobrado quando ele emprestou o da Alessandro, que não venderia os jovens valores. Seria o segundo a ser vendido. Porque o Internacional está vendendo o Alisson, não está nem vendendo. Está perdendo o Alisson, ainda que entre um dinheiro que é... Eu sou contra a filosofia do futebol brasileiro de que o goleiro vale pouco. O goleiro tem que ser vendido por 4, 5 milhões de euros, ou de dólares. Sou contra isso. Eu acho que o futebol brasileiro valoriza pouco essa profissão de goleiro, ao contrário do futebol europeu. A gente vê os grandes clubes com grandes goleiros. Aqui no futebol, a gente vê, não, não, o goleiro é um atacador de bola, fica lá embaixo das três trajes, bota qualquer um lá. Eu sou contra, eu acho que o goleiro é, às vezes, mais importante e, às vezes, fundamental no êxito de uma equipe. Normalmente, equipes campeãs realmente honram o ditado que uma grande equipe começa com um grande goleiro. O normal é isso. Esse é o normal. O Internacional foi campeão da Libertadores América, jogando na fase final com o Renan, que eu considero um goleiro vulnerável. Acontece, há exceções. Mas boa parte daquela Libertadores, quem jogou foi o Pata Bondanzieri. Aí se discute se ele foi bem ou se ele foi mal. Eu estou naquele do lado da trincheira que acham que ele foi bem. Outros acham que ele não foi. Eu sei que o Daniel é crítico do Bondanzieri, né? É, eu acho que ele não foi desesperado. Sempre foi um baita goleiro. Mas é um grande goleiro, né? Não conseguiu ser no entrante. Aliás, o melhor juiz que o Internacional teve num jogo foi o Pata Bondanzieri. Conseguiu reverter um pênalti. Muito bem. Seguindo, a gente amplia aí os negócios do Internacional e também os negócios do Grêmio. Olha só. O torcedor do Grêmio, em bom número, aliás, que foi à Arena para acompanhar o jogo contra o Toluca, esperava uma goleada que acabou não acontecendo. Agora é preciso esperar até amanhã para saber qual será o próximo adversário na Libertadores. Jogar uma partida de Libertadores com classificação garantida deixa o torcedor bem mais tranquilo. E muito, mas muito confiante. Eu acredito que o Grêmio está com o time certinho e tem tudo para daqui para frente embalar. No mínimo, 3 a 0 hoje. No mínimo? No mínimo. Vai ser frouxo hoje. Eles estão com reserva, pelo menos isso. Hoje o Grêmio vai ganhar. Vai ganhar de 3 a 0 hoje. Vai ser campeão da família, tá? É claro que o resultado contra o Toluca importa, mas a torcida gremista não está pensando só nisso e já está de olho nos possíveis adversários das oitavas de final. Podemos pegar qualquer um. A gente mata todo mundo. Rosário Central. Rosário Central. É o menos difícil ou o mais fácil? Cara, eu acho que é o menos difícil. É mais fácil pegar o Rosário Central? Não mais fácil, mas... Não mais fácil, mas... Não pode escolher o Grêmio para ganhar de qualquer um. Eu prefiro pegar o River. River do D'Alessandro? É esse mesmo. Eu prefiro pegar o River do D'Alessandro. Por que o River play? D'Alessandro. Queremos ver ele jogar play. E a torcida do Toluca, hein? Também estava presente? Vamos seguir líderes. Campeão de Libertadores vai para o México, Toluca. O jogo teve apenas um gol. O desvio de cabeça do Ramiro, aos 15 minutos, foi suficiente para o Grêmio cumprir o objetivo, que era vencer e conseguir uma pontuação melhor na fase de grupos. Eles tiveram a bola no segundo tempo, mas nenhuma oportunidade de gol, nenhum chute a gol. Compensação, mesmo nós estando um pouco mais atrás no segundo tempo, a gente teve três jogadas que poderiam ter saído o segundo gol. Acho que a gente tem amadurecer o bem, mas acredito que a gente ainda tem mais para evoluir. A partir de agora, mata-mata e a gente sabe o histórico do clube nesse tipo de competição e também que gosta muito de jogar esse tipo de eliminação. Se o Grêmio forçasse o pé, é claro que faria aí mais um, dois gols, acho que com certa naturalidade. O Grêmio foi inteligente. Desde a preservação do gelomel, que foi retirado, agora já sabe que não joga quinta-feira e talvez para domingo tem alguma possibilidade. Ah, isso aí foi uma coisa que não estava nos planos. O que é que não estava nos planos? Não estava. Naturalmente, o Grêmio, ontem, a partir do segundo tempo, estava preocupado, era com o gauchão. O Grêmio está focado no gauchão. O Grêmio está focado na sequência de jogos. O Grêmio fez o gol ali com o Ramiro e tal. E depois, o nosso negócio é o gauchão. E está certo. E está certo. Parabéns, Roger. Foi posta. Presidente Bozan. Xerda Pacheco. O Grêmio precisava só ganhar o jogo ontem. Só isso. Precisava ganhar, ganhar o jogo. Para que fazer seis ou sete? Para que? Como o Toluca também não queria nada, né? Mas é que está. O jogo foi como os dois times que queriam. O Grêmio não precisou fazer esforço para vencer o Toluca. Fez o gol no começo e se tranquilizou. E o Toluca também não fez força nenhuma. Não precisou fazer esforço para perder. O Toluca não precisou fazer esforço para perder. E também não fez nenhuma força de mudar o resultado. Também. Olha aqui, olha. Não estou igual, cara. Olha aqui, olha. Juliano, vamos para todo mundo. Já que é assim, o Guilherme é combinado antes, né? Não tinha viagem. Não tinha o fuso horário. Não tinha a descenda altitude. O Grêmio está preocupado com o gauchão. O Grêmio caiu o gauchão. O Grêmio caiu os dois. O Grêmio caiu os dois. O Grêmio fez essas duas coisas. O Grêmio não quer saber se é Rosário, se é Boca. O Grêmio está focado no Juventude. Esse aqui é o negócio. O Grêmio fez certo. Agora tem que estar focado no Juventude. Quinta-feira, adversário e domingo de novo. O Grêmio fez certo. O Roger fez certo nas substituições. É isso aí. O Grêmio fez o que tinha que fazer. Melhorou a sua condição na classificação geral. O Grêmio, apesar do Grêmio ter tido um pouco de dificuldade no primeiro tempo... Acho que a análise é só o primeiro tempo, Cadu. Aí eu concordo contigo. É, apesar de um pouco de dificuldade no primeiro tempo, foi tranquilo. O Grêmio foi chato. Vamos combinar. O jogo foi chato. Sim. Porque a torcida também não se empolgou com o time. Um grande número, hein? 34 mil torcedores. 34 mil torcedores. Um grande número por uma vaga definida. Olha, parabéns ao torcedor do Grêmio, que foi até a Arena ontem. Um grande número. Aí a torcida não estava muito empolgada também por reflexo do time, que também fez o gol cedo. Já estava tirando o pé. Já estava pensando... É, mas o... Tirando o pé no sentido, assim, de... De não... Se preservar, se poupar. Se preservar um pouquinho, né? Não no sentido pejorativo. Eu, a partir de agora... Sabe que eu não sou puxa-saco, cara. Eu odeio esse tipo de coisa. Não, não. Eu gostaria que, a partir de agora, o Dunga, técnico da seleção brasileira, visse com mais carinho, né? A possibilidade desse jogador que é multi... Ele tem multifunções. Ele é volante, ele é lateral. Não, não estou nem lembrando que o nosso chefe já o queria na seleção brasileira. Ribeiro, tu sabe que... Porque eu acho que agora, né? O cara faz gol, inclusive, entendeu? Claro, claro. Aliás, o Ribeiro, fora a tua ironia, que não tem graça nenhuma, eu queria dizer que essa é uma característica do Ramiro que eu gosto. Ele tem uma capacidade... Ele fez um em Grenal um tempo atrás, um ou dois anos atrás. Ele tem uma infiltração... Ele fez o Grenal do 4 a 1. O Grenal do 4 a 1 na arena. É, na arena, né? O Grêmio ganhou. Isso. Ele tem uma capacidade de infiltração que eu acho muito interessante, inteligente e oportuno. Então, ele é jogador... Isso ele faz jogando no lateral e jogando no meio. O Ramiro não é nenhum gênio da bola, mas é um jogador muito útil e no meu Grêmio ideal é ele titular. Ele dá outra dinâmica. Mas então por que tu faz a ironia do Dungo na seleção? Tu acha que acrescenta o quê no programa? É que é um exagero. Mas ninguém falou no Ramiro hoje ainda. Mas ninguém falou pra tu levantar uma ironia. Eu prefiro, Ribeiro. Eu prefiro, eu prefiro... Coloque a tua opinião de realmente aquilo que tu pensa e não que tu faça a ironia. Todo mundo sabe o que eu penso. Até porque a ironia, normalmente tu faz ironia com, assim, a gente fala fraca. A ironia não tem apelo, não tem intensidade, entendeu? Então, não entra nessa ironia. Vamos discutir o Ramiro. O Ramiro... Vamos discutir. Eu acho que o Ramiro é um baita jogador de futebol. O Ramiro... O Ramiro é um belo complemento do banco de reservas. E o dia que o Grêmio sofreu um gol de bola parada, no lado dele, vão se lembrar disso aí. Não, só tem um detalhe, Ribeiro. É isso aí. Tu faz outro tipo de composição na bola parada. Hoje, no futebol, o centroavante marca a cobrança de escanteio. Hoje não. Sempre foi assim. Não, sempre não. Não, não. Mas isso sempre foi assim. Tá errado. Mas enfim. Sempre foi assim. Aí depois tu parte pro contra-ataque e tu não tem o centroavante lá. Mas o treinador pode fazer uma composição pra justamente suprir isso. O fato é que o Ramiro, ele dá, a lateral do Grêmio, mesmo ele não sendo lateral, uma outra dinâmica, uma outra perspectiva. Ele dá porque ele é o menos pior de todos. Uma outra perspectiva. Não, não, não. Ele é o menos pior de todos. Uma outra perspectiva de trabalhar a bola. Ele apareceu ontem como elemento surpresa, que é o cacuete do cara do meio de campo e que se agregou na lateral. Ele é um jogador que combina melhor a jogada do lado do campo. O Ramiro, na minha opinião, é um jogador. É um dos jogadores mais modernos que nós temos em atividade no futebol do Rio Grande do Sul. Jogadores mais modernos. Gente. E não tô falando só pela versatilidade. Pelo futebol que ele desenvolve de receber a bola e entregá-la com quase perfeição a um colega de forma muito imediata. Eu acho que essa é a grande virtude dele. Não, e a gente pode olhar o lance. Até que agora o lance passou, mas o lance do gol. O Ramiro levantou o braço pedindo a bola pro Luan, saiu de fora da área. Isso é futebol. O cara, o cara, deslembra de uma frase assim, uma antiga assim. Não, é a versatilidade, é a oportunidade de jogo, é o jeito que joga, o seu costume de jogar como volante, de infiltrar pelo meio. Quem pede, recebe, quem desloca tem preferência. Isso aí não é do futebol, é essa frase do basquete, tá? Tá bom. Só pra deixar claro, porque essa frase é célebre no basquete. É africado pelos treinadores do futebol. Quem pede, recebe, quem se desloca tem preferência. E tu não é dizendo, começa assim, isso é o futebol. Não, não, essa frase do basquete. Não, mas foi feita pro futebol. Não, foi feita para o basquete e pode ser adaptada ao futebol. Não pode não, ela foi adaptada pro futebol e foi utilizada pelo futebol. O Ribeiro, ele tem algumas oportunidades e de repente... Tu não vê basquete também. Nem joguei, e muito, viu? Eu era uma cestinha de três pontos, fantástico. O Ribeiro tem, às vezes, a possibilidade de descer a lomba pisando no freio, que seria mais interessante. Porque a comprovação desse lance aí, quer dizer, é mais uma vez, na prática, algo que detona uma tese ribeiriana no programa. Por quê? O baixinho não pode ser lateral. Então, o que aconteceu? O passe espetacular do Luan, um jogador diferente. Beleza. Vai de tarde. Então tá, Ribeiro. Então o Grêmio perdeu o jogo. Não, porque anular o gol do Grêmio. O jogador apareceu como centroavante. Um jogador pequeno e fez um gol de cabeça. O gol, a atuação e o gol do Ramiro te incomodaram tanto que tu acusou o golpe do Ramiro, fazendo uma ironia bata com relação a ele, negócio do Dunga, sem ninguém falar o nome do Ramiro. Nós nem precisamos falar. E tu acusou o golpe que tu pega no pé dessa jogadora. E é uma coisa assim, desnecessária. O Ramiro, além disso tudo, é um grande caráter. Não, eu também acho. E é um bom jogador de futebol. Ele é um baita jogador de futebol. O grupo é excelente. Eu, sinceramente, tá. Embora o Grêmio queira contratar um lateral, eu não sei se o lateral que o Grêmio contratar vai permitir ao Grêmio essa maneira com que o time vem jogando com o Ramiro atuando por ali. Sinceramente. Eu acho que o Grêmio tem que repensar essa questão da lateral. Não sei também se o Ramiro tá se sacrificando, se ele gosta de jogar ali, mas ontem ele teve uma atuação diferente jogando com o lateral direito. Mas é melhor ele ser... Tocar o Ramiro. É melhor ele ser titular da lateral direita ou da ponta esquerda, como diriam os antigos, do que reserva da sua posição. O Ramiro tem que jogar no time do Grêmio. O Ramiro não tem como ficar de fora. Ele tem que jogar. Tem futebol pra jogar. E acho que tá resolvida a lateral direita. Ah, não é a maneira ideal. Não é a maneira ideal. Mas tá resolvida. Eu não sou contra a improvisação quando a improvisação significa a qualidade. Agora, quando tu improvisa o jogador na posição, o jogador não dá contra o recado, eu sou contra. E nada impede de o Grêmio trazer um outro lateral direito de ofício também. Tá bem. Ótimo. Nada impede. Que o faça com competência, né? Porque até agora o Guilherme não foi competente pra contar o lateral direito, né? Contrata lateral, contrata lateral e não foi competente. Falavam mal do Parazinho, hein? A realidade é que lateral direito do mercado bom não tem. Pará, Pará, Galhardo. Melhor lateral do campeonato brasileiro. Ah, Ribeiro, mas isso aí é... Ah, mas assim vai ficar difícil. Mas o Pará e o Galhardo não agregaram ao Vitor que o Ramiro agrega. O Pará é fraquíssimo. Claro. O Galhardo é mais fraco ainda. Os dois são muito fracos, são muito ruins. São comprometedores, são vulneráveis. E não é pelo tamanho do Pará. Não tô valendo tamanho, tô valendo uma bola. No teu time eu já sei que o Messi não joga. Nem o Zico, porque o Baixinho não joga no teu time. Maradona, então, passa fora. Cara, entre um Maradona de 1,60m e um Maradona de 1,80m, tá bem, vamos contratar o de 1,80m, mas tu não tem dois Maradonas, dois Messi. Mas o Maradona não vai fazer... não precisa do Maradona lá na defesa pra salvar a bola aérea. O que eu tô tentando te dizer é que entre um baixinho bom e um grandalhão ruim, eu fico um baixinho bom. Mas se os dois tiverem o mesmo futebol e um tiver 1,80m e o outro 1,60m, eu fico de 1,80m. Mas não é o caso, o Grêmio não tem um lateral de esguio, não tem esse jogador. Bom, o Ramiro é... Na verdade, o mercado não tem, né? O mercado não tem, porque contratar lateral direito, a gente não precisa ir muito longe, a gente vê só aqui na dupla Grenal a dificuldade que Inter e Grêmio tem de contratar lateral direito e a dificuldade que tem de firmar o lateral na posição. É raro, é raro. Parabéns ao Roger. Por isso que tu tem que criar uma alternativa. Exatamente. Se tu não acha esse jogador no mercado, não te apresenta um jogador assim, tu tem que observar alguém que possa jogar ali. E outra, o Grêmio não joga com balão na área, ele não precisa do lateral que vá para o fundo e cruza. Ele precisa do lateral que se envolva no jogo, que ele trabalhe mais. Olha só, e até por isso, a exceção do fato do Willian no Inter que está suspenso, os dois laterais direitos titulares da dupla Grenal hoje são volante. Né? Eu não sei qual é a estatística do Ramiro, mas ele tem um passe qualificadíssimo, ele deve ter um percentual de aproveitamento no seu passe, e não é o passe para o lado como o volante que abratou com o Dak, ele que entregar a bola para o lado, fica ali no parabis de um lado para o outro. Não, não. Ele tem um passe, inclusive, de infiltração. E o que eu acho elogiável nele é a capacidade que ele tem de aparecer para o jogo. Ele não se esconde no seu marcador, ele entra em diagonal, entra pela linha de fundo. Por isso que ele dá um time diferente ao time, ele dá uma forma diferente do Grêmio jogar. Vai, João Batista, vamos ver se a gente consegue se livrar do Ribeiro Neto enquanto tu fala aí. Eu posso só, pelo menos, dar uma informação. Ontem, eu até estava fora da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, e fui na arena assistir a partida em um dos camarotes, e acabei encontrando nesse camarote um empresário que foi o cara responsável por trazer o Maxi Rodrigues para o Grêmio. E aí, papo vai, papo vem, eu perguntei do lateral do Zebagos e disse que é a grande prioridade. Esse empresário me confidenciou que, na época da observação do jogador Maxi Rodrigues, o Grêmio já estava encantado por ele, que ele joga muito. E que o Sorondo tinha referendado a contratação desse jogador. O zagueiro fala maravilhas do Zebagos, possível novo repórter do Grêmio. Muito bem, vai lá, João. Olha aqui, ó, o Rodrigo Bernardes, Ramiro dá muita qualidade de passe nas triangulações pela lateral. A Ellen Aline, Ramiro é fraco, infelizmente, o Grêmio não tem o lateral direito nem esquerdo. Isso é culpa da direção que contratou o Wallace Oliveira, mais um tiro no pé. Ellen Aline participando. André Ferreira, lateral direito já temos, falta um esquerdo, não dá mais para o Marcelo Oliveira. Marcelo Turra, ou Tura, Grêmio não precisa de lateral direito. Não vai contratar melhor que Ramiro. Precisa trazer um volante para competir com o Maicon e o Wallace. Lateral esquerdo e um zagueiro. Três contratações. O Grêmio não vai fazer, vai fazer só mais um lateral direito. Esqueçam. O Osvaldo, ele tem, o Ramiro, que ser lateral. Se estivesse no meio e estar com outro posicionamento, de repente, nem o gol faria. Na lateral tem chance de jogar no exterior. No meio, não vai longe. E depois o Deiver Chaves Barbosa está dizendo que o Ramiro tem que ser lateral, porque no meio não tem espaço. E aí está a situação aqui no nosso Facebook. O pessoal participando, né, Garret? Muito bem. O nosso editor, Paulo Pires, você falou algumas imagens aí de possíveis adversários do Grêmio nas oitavas da Libertadores da América. Vocês devem ter feito, imagina, especulação, simulação. O que é que vocês estão projetando? O Rosário Central. O Rosário Central é o que tem mais chances, né? Com todos os resultados óbvios hoje, né? Com todos, com as possibilidades que... Quais seriam os resultados, Ribeiro, que teriam que dar para... São muitos ou são alguns? Não, são muitos. É muita coisa. Não, é que há muitas combinações diferentes que podem dar o mesmo adversário e outras tantas podem dar o mesmo adversário. É que o Rosário aparece na maioria das possíveis combinações, entendeu? É a questão percentual. Por exemplo, tem um adversário, ou tem um time que apareceu nessa lista de possíveis adversários, embora não se enfrente, que ele pode nem se classificar, que é um independente de Santa Fé. Santa Fé. Que joga fora. Enquanto o Serro tem em Paraguai, né? É, tem oito pontos, o Serro tem sete. O Corinthians tem dez, o Corinthians deve ir a treze. Olha, se for o Rosário... Ele pode não se classificar, independente de Santa Fé. O Paulinho está me dizendo, nosso editor e plantão da Bante, que o Rosário tem 34% de chances de ser odiado mesmo. Quem é o segundo colocado? É o River Plate, Paulinho? River Plate. River 31. Ah, olha, Grêmio e River seria uma transformação. Eu fiz uma projeção... Por causa desse cara aí, ó. É, mas o problema é que a decisão é na Argentina, né, tio? É, eu fiz uma projeção e considerando resultados, assim, aqueles teoricamente mais óbvios, esperados, ou que pelo menos eu acho que podem acontecer, e deu o Rosário Central. Não sei qual seria a combinação exata para o River se classificar, mas acho que os dois são muito complicados. O argentino, ele joga melhor fora de casa do que o brasileiro fora. É verdade. Ele não se intimida tanto, né? Esse é o ponto preocupante. Não, e ele tecnicamente, ao mesmo tempo que ele marca, ele se apresenta para o jogo. Agora, eu vi o time do River jogar até a Libertadores, pelo menos duas vezes, e o River já não é o mesmo River campeão da América do ano passado. Não, o River Plate é um time... Assim, não sei nem que é fácil, mas dá para vencer. E aí entra um detalhe. A tendência agora é o Grêmio pegar um adversário mais qualificado, de camiseta. Mesmo o Rosário, que não é um campeão da América... Tecnicamente, melhor que o River. É, até que ele não tem a camisa, né? Não, não tem a camisa. Não tem a camisa, não tem o... Camisa 22, aquele, né? É, mas lá é um... Mas eu acho que tem um fato do Grêmio pegar um adversário qualificado, de camisa, de tradição, como o River Plate, que é o seguinte. Se o Grêmio ganha do River Plate, o Grêmio encorpa na Libertadores da América. É, é moral. O Grêmio ganha musculatura na Libertadores da América. E isso, e esta é uma marca interessante. Tu vencer um campeão continental, atual campeão continental, tirar da competição, o Grêmio ganha musculatura e já começa a se credenciar. Aí vai todo mundo enfrentar o Grêmio com medo. E o seguinte, até eu não sei quais seriam as possibilidades, mas não é de se duvidar que daqui a pouco, numa quarta de final, o Grêmio enfrente um adversário teoricamente mais fácil do que propriamente nas oitavas. Pode. E daqui a pouco se passa por um adversário cascudo, como pode ser o River, o Boca, o Corinthians, enfim... Nesse momento, o Nacional da Colômbia ou o Huracan. Nacional de Medellín, provavelmente, né? Que empatua. Entre todas as possibilidades. Mas isso vai mudar. Adversários mais difíceis até do que pode vir nas quartas. É, mas uma coisa é o Grêmio saindo hoje, não vai pegar o Nacional porque não está no rol dos possíveis. E pegando o Nacional. Outra coisa é o Grêmio pegar o Nacional numa quarta de final, eliminando o River Plate. É outro tamanho de Grêmio. É outro tamanho de Grêmio. Aí os possíveis. Boca vale o mesmo, Corinthians vale o mesmo, o Racing em menor escala, River, Rosário em menor escala, Santa Fé, São Paulo está cambaleando aí, né? E o The Strongest, que eu acho que é o adversário que eu desejo. É o mais fraco de todos. Olha a chance do The Strongest, Paulinho. Ah, ele tem que ser campeão do grupo dele, que tem River e São Paulo. Ele teria que ganhar de São Paulo. E esse jogo é onde? É lá na altitude. Na Bolívia. Na Bolívia. Só que daí o River não pode ganhar do Trujillianos, né? Em casa. É difícil. O River não pode vencer em casa o Trujillianos. Trujillianos que fez uma surpresa aí, não? Foi o Trujillianos que fez uma surpresa na... Não, foi o Strongest que venceu o São Paulo. Não, mas o Trujillianos anda fazendo alguma surpresa, eu acho. Bateu o The Strongest de 2 a 1. Trujillianos esse aí. Trujillianos, né? Olha aqui, ó. Ô, o Berenguete. Seria... Trujillianos é bonito também. Olha aqui, ó. Seria legal o Grêmio e River, cara. Imagina, nós saímos aqui... Tu acha, velho? Claro, cara. Era o Grêmio contra o D'Alessandro. E aí, o torcedor quer ou não quer, quer se vingar. E o Dali, os gols do Dali. Ia ser um show de bola, cara. Pra mídia ia ser um espetáculo, né? Ia ser demais, cara. Pra mídia e pra nós que não entramos em campo. E aí, o Elenso. Cara, o Inter ia entrar na Libertadores. Vocês notaram? O Inter Nacional ia entrar na Libertadores. Mas ia entrar com o seu departamento de marketing? Claro! Ah, tá. O Dali deixou aqui toda a estrutura pronta? Que barbaridade. Não, mas o... Claro que o torcedor com o Loretta ia entrar em campo. É óbvio. O torcedor com o Loretta vai entrar em campo se for o The Strongest, senhor. Não, mas não, mas com o Dali... Tem alguma dúvida disso? Mas com o Dali, o Dali ia ganhar em profusão. Ia ser fantástico. Seria um jogo de jogo. Seria legal. Um outro jogo interessante seria a Grêmio e Boca, né? Que tem a vingança de 2007 que tá na garganta dos gremistas, né? E o Grêmio tem bola pra passar pelo Boca, Júnior. Fácil não é. Mas aquele time do Boca era bem melhor do que esse, né? Embora ele tivesse o Riquelme, que era o diferente, mas ele tinha outros jogadores, tinha o Dátulo na reserva, que entrava bem, tinha o Palermo, o Palermo, o Palermo, o Palermo, o Palermo, é outro time, né? Vamos lá, João Batista! Olha aqui, agora sobre o jogo, pessoal participando da nossa página no Facebook, o Paulo, Paulo Gambim, Douglas jogou bem, malandragem nos botes e nas disputas. Luan armou 90% das jogadas e fez fila no time do Toluca. O Emerson de Silos deu pro gasto sobre a vitória, mas por causa do jogo de quinta diminuiu o ritmo. Só que a partir de agora não dá pra ficar poupando o time na Libertadores por causa do gauchão, tá falando o Emerson. A Laura Miller jogou bem quando precisou e depois baixou o ritmo para se preservar pro jogo de amanhã. Abraço pro Ribeiro, que apesar de algumas teses furadas, eu dou muita risada com ele, Laura, de Santo Ângelo. Um abraço pra Santo Ângelo, aliás, estarei lá no final de semana. Evanei Sena, Grêmio fez o gol e se poupou para o jogo de quinta. Quem diria que a Libertadores da América seria um preparo pro gauchão? Grêmio se deu direito a isso. Um abraço pro Evanei Sena e Meneghete. O Grêmio, o Inter, perdão, tem 60%, 65% do Rodrigo Dourado, 10% do Delcir Sonda, 10% do Pelotas e os últimos 15% são da família dele. Tá todo fatiado. Então, 15% do Pai, 10% do Pelotas, 10% do Sonda, 65% do Inter. Muito bem, vai ter muita gente feliz aí se o jogador for realmente negociado. Tá aqui o Daniel Oliveira, que vive uma grande fase sentimental, amorosa. Tomando ativo, né? Vai, Danielzinho. Muito bem. Obrigado, Meneghete. Eu queria propor aqui pra nossa bancada um debate sobre a lateral esquerda do Grêmio e esse debate de parte das redes sociais. A gente não pode ficar de fora dele, embora a gente tenha discutido há mais tempo. Porque o torcedor do Grêmio, há uma parcela interessante que está exigindo o Marcelo Hermes como titular em detrimento ao Marcelo Oliveira. Então, eu queria primeiro que vocês falassem um pouco o que vocês acharam do jogo de ontem, do Marcelo Oliveira, e se isso se justifica. O Marcelo Oliveira não foi bem ontem. Inclusive, teve um lance emblemático. É, não foi bem de novo ontem. E teve um lance emblemático em que ele tentou fazer uma finta, acabou não tocando na bola, acabou caindo no chão. Foi um lance bem emblemático, bem caricato, né, dessa atuação e que acabou deixando a torcida paciente. Que outro ponto, está faltando uma proteção na marcação junto com ele. Ele está jogando muito exposto. Tu sabe que eu tenho uma tese sobre o Marcelo Oliveira. Que é alto, né? É alto e que fez um bom campeonato brasileiro no ano passado. E que, assim como vários jogadores do Grêmio esse ano... Tu não vai dizer que ele é boquiado? ...demoraram ou demoraram um pouquinho mais pra readquirir a sua normalidade técnica, ou pelo menos no nível que terminaram o ano passado. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Marcelo Oliveira é o titular. O Marcelo Hermes é um bom jogador, é um bom reserva, mas o titular é o Marcelo Oliveira. O que tu pensa do Ramiro se enquadra no Marcelo Hermes? O que tu pensa do Ramiro se enquadra no Marcelo Hermes? Eu não tenho... Na minha opinião, o Ribeiro está dizendo que acha que o Roger vai apostar no Marcelo Oliveira. Está dizendo que não tem dúvida da titularidade dele. Eu também não tenho. Mas não é o debate que eu propusco. Se eu tivesse prestado atenção, eu teria que entender que eu queria a opinião de vocês, não aquilo que vai acontecer. E eu acho, não tem dúvida, que ele vai ser o titular. Eu acho que o Marcelo Oliveira, ainda que esteja numa fase em estado, e isso está evidente, ele tem que jogar. Por quê? Porque a partir de agora, aperta o sapato. E o Marcelo Hermes, que está lá, fazendo o seu trabalho, o seu feijão com arroz. Eu acho que... Quantos anos tem o Marcelo Hermes? 19, 20? Um pouquinho mais. Eu não acho que ele seja um jogador assim que vá ser um extra-clássico. É um jogador que tem suas limitações, esforçado, correto, faz um feijão com arroz bem vetinho. Ele melhorou bastante. Melhorou, é verdade. Marcelo Oliveira, ofensivamente, agrega mais. Marcelo Oliveira tem porte de lateral, assim, para ajudar a defesa. A Liberta Lourdes entra numa fase em que a casca vai pesar. Portanto, ainda que esteja instável e irregular, na minha opinião, tem que jogar o Marcelo Oliveira. É, é o seguinte, se a gente lembrar quando o Marcelo Oliveira foi contratado, foi uma contratação um pouco questionada pelo que ele tinha feito no Palmeiras. E se questionava, pô, o Filipão não está trazendo o Marcelo Oliveira? Pô, assim, se questionou um pouco essa contratação. Mas, ao longo do ano, ele foi mostrando qualidades e, apesar de alguns, um ou outro deslize, a torcida nunca gostou 100% dele. Ele foi bem. Teve um nível bom. Não, não, vamos dizer assim, não era... Se era um problema, não era o principal problema do Grêmio no ano passado. Só que agora, esse ano, a gente... O que eu estou querendo dizer aqui é que se daqui a pouco o ano passado, questionando se daqui a pouco o ano passado, não foi uma espécie de exceção para o Marcelo Oliveira, para aquilo que ele fez na carreira. Não, ele é um jogador religiano, um jogador ritual. Não sei, não sei. Eu mesmo não tenho certeza. Eu estou lançando um debate. A evolução do time levou o Marcelo Oliveira ao crescimento. E vai crescer com o crescimento do time de novo. É, só que um detalhe, Ribeiro, esse jogador, ele é lateral, lateral mesmo. O Marcelo Hermes, ele tem uma postura um pouco mais defensiva. Até porque o Marcelo Hermes, quando entrou, embora a gente esteja vendo lances dele chegando mais à frente, eu me lembro que quando ele entrou era para ajudar na marcação. Era a preocupação que o Roger tinha. Eu ainda acho que o Marcelo Oliveira, mesmo não estando bem, ele joga um pouco mais desprotegido que o lateral direito. Eu acho que ele tem uma característica, o Marcelo Oliveira, que é a da briga. Ele é um jogador pelhador. Exatamente. Ele briga pela bola, está irregular, está instável, mas ele tem essa característica que bota o seu corpo para ajudá-lo nisso e eu gosto de jogador assim. E acho que o Libertadores agora vai precisar disso. Ele não se esconde do jogo, ele vai para o jogo. Agora ele está deficiente na marcação, ele está deficiente. Ele tem que corrigir isso. Talvez protegendo o jogador, com a participação do técnico, pode ajudar. Isso é o que ele bate. Ele é o lateral titular, não adianta. Tem fundamentos importantes, né? Ele é bom ter cabeceador, tem chute, tem força física, tem explosão. Que bucha, meu Deus o livre. Que é bucha. E pode ser um jogador de nível técnico apenas razoável. Nós temos os jogadores do Grêmio falando sobre a questão das oitavas de final, possibilidade de enfrentamento. A gente já vai rodar isso aí. Tem, se não me engano, o Juliano falando sobre isso. Porque agora há uma expectativa muito grande na arena para ver quem será o próximo adversário do Grêmio. Embora se saiba que qualquer um que for, a exigência aumenta. Por quê? É mata ou mata e o segundo jogo é fora. Vamos acompanhar. A gente tem que esperar também acabar a rodada, né? A gente não pode estar escolhendo. A gente queria fugir de alguns, claro. Mas vamos aguardar o final da última rodada, que é quinta-feira. Para depois sim a gente descobrir o adversário. Não tem como fugir de um grande adversário, né? Pela segunda colocação que a gente teve no grupo. Qualquer adversário que nós viermos enfrentar agora vai ser difícil. E nós temos que estar preparados para enfrentar uma grande equipe, uma grande oitava de final. Eu preferia realmente pegar uma equipe argentina, que seja River Plate, Boca Juniors, que são equipes de tradições, do que ter que decidir ou jogar na altitude novamente. Então, a gente não pode escolher adversário. Quem quer ser campeão tem que passar fase por fase, se dedicando, trabalhando. E é assim que a gente chega. Isso está claro, né? Do dirigente ao grupo de jogadores. Acho que passa pelo técnico. O Grêmio quis evitar a altitude. É, sim. O Grêmio não quer a altitude. A altitude significa viagem longa. Desgaste da viagem. Talvez em meio aos jogos importantes. Exatamente. Tudo por quê? Por causa do quê? Do galchão! Não, não, não. Não transforma o galchão mais importante. É, o Grêmio quer... O Grêmio quer ganhar o galchão. Ele quer ganhar tudo, o que ele puder disputar. Isso é normal. Eu não sei por que essa tua surpresa aí. Essa tese é dita aqui há 30 dias pelo ângulo do Grêmio. Eu estou imaginando, de repente... E tu, na época, me desafiava a dizer que não, né? É, apresentando a... Eu me lembro de desafiar. Imagina, eu desafiar o comandante... É que tu está criando o cenário, assim, a apresentação dos jogadores do Grêmio, a apresentação para a temporada, o presidente Rubio do Boz. Olha, quero dizer que nós não estamos medindo esforços, o trabalho está sendo bem realizado e, se tudo der certo, vocês vão perder o galchão. Claro que não, né, Ribeiro? É óbvio que quer ganhar. Pô, pelo amor de Deus! Eu vou usar uma frase que é velha, surrada, tá? Mas eu vou ter que dizer. Danielzinho, querido, tu é melhor do que isso. Entendeu? É óbvio que tem maneiras de tu ler a importância que um clube dá para o campeonato gaúcho. O Grêmio, quando colocou o time titular do Granal, provou até para mim, que não achava isso, que estava focado no campeonato gaúcho. O Grêmio está focado no campeonato gaúcho. É mais uma tese que... Não é que é a frase? Como é que é a frase? O Grêmio está focado. Não, não, a anterior, para o Daniel, o que tu fez. Está melhor do que isso? É uma frase que se aplica ao Daniel, e espero que a minha, ao Cadu e ao João Batista. Tu não entendeu? Tu não tem como ser melhor do que tu é, meu amigo. Não é isso aí. Ainda por cima não consegue entender. Ainda tem que traduzir. Ainda por cima tem que ter legenda para ti, ó, Ribeiro Neto. É, 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 desfoque-me e fica atento na legenda. Tá bom. Ô Cadu, o que que tu está querendo colocar o César Pacheco, nobre vice de futebol do Grêmio, numa saia justa, hein? Não, é que é o seguinte, eu questionei ele se a atuação, e eu defini a atuação do Grêmio ontem na Curitiba como burocrática, se essa atuação, dita por mim, burocrática, ela se deu, se ela preocupa o departamento de futebol do Grêmio, ou se ela aconteceu simplesmente por circunstâncias do jogo, já que o Grêmio estava classificado. Vamos ouvir o César Pacheco. Não, não preocupa. Posso dizer o seguinte, o Grêmio está acostumado a não receber elogios. O Grêmio, todos os times que ele pega para jogar, são times ruins. No Campeonato Gaúcho, todo time que jogou com o Grêmio, depois que joga com o Grêmio e perde, são times ruins. O Grêmio pegou uma Libertadores com o grupo tido como o da morte. Com dois jogos na altitude, com viagens, fuso horário, e com o time argentino, que era tido como o favorito. O Grêmio se classifica com uma rodada de antecedência fora e faz um jogo em casa, ganha, faz uma pontuação que pode ser o melhor segundo colocado, mas não esperamos elogios de ninguém. A gente vai continuar trabalhando dessa forma e vamos indo para a beirada, pela forma como às vezes são analisadas as atuações do Grêmio. Você acha que um time que já está classificado com uma rodada de antecedência, que no início ele era a zebra, era o grupo da morte, hoje consegue ser o melhor segundo colocado, é uma campanha ruim, não, e ninguém joga 100% com excelência. A gente sabe, não existe time, o próprio Barcelona agora, que é um time de bilhões, teve problemas. O Grêmio agora é que está na hora de subir. Então eu não vejo assim nada que preocupe o Grêmio. Todos os argumentos que ele disse são os argumentos que justamente justificam por que o Grêmio teve ontem uma atuação burocrática. Não há nada de normal nisso. E a justificativa do nobre vice-presidente de futebol do Grêmio, grande figura humana, super simpático, nosso querido amigo Cedro Pacheco, de que Libertadores tem viagem, tem altitude, tem para todos, desde que começou Libertadores. A altitude só foi ampliada porque de 7, 8, 10 anos para cá entraram os mexicanos. Mas Libertadores sempre tem viagem. Só não vai ter viagem a Libertadores quando jogarem Grêmio, São José e Internacional. Aí não vai ter viagem. Porque se botar o Cruzeiro, já tem que viajar para a grande Porto Alegre. Então aí não vai ter viagem a torcida Pacheco. Senão sempre vai ter viagem. Como tem boliviano, equatoriano e agora mexicano, vai ter altitude. Então qual é o anormal? Se essa cultura que alguns do Grêmio têm, que o mundo conspira contra o tricolor, servir para fechar o grupo e der um ânimo maior, tá beleza. Agora, nem o Ribeiro Neto, olha, nem o Ribeiro Neto, que é o rei dos absurdos, diria que o Grêmio seria uma zebra no grupo. Então não precisa criar um fato que não existe. Ninguém disse que o Grêmio era uma zebra. É que é o recurso que o Ribeiro usa aqui no programa. De agregar aos outros frases que não foram pronunciadas para combater as frases. Ninguém achou isso. Se isso servir para motivar internamente, tá certo ele. Tá certo ele. Vai lá, João Batista. Aqui no nosso Twitter, o pessoal ainda repercutiu na questão do Marcelo Oliveira, porque é um jogador muito comentado nas redes sociais. O Paulo Neto disse que o Marcelo Oliveira teve o melhor ano da carreira em 2016. Então acho que ele tá falando em 2015, né, porque foi o ano passado que ele foi bem. O Felipe Portela, o Marcelo Oliveira era eficiente no ano passado porque tinha uma zaga eficiente. Hoje já muda isso, por isso ele peca. Atrás dele tem o Fred, tá colocando a culpa no Fred, o Felipe Portela. O Leonel, uma questão interessante, tá dizendo que é um jogador limitadíssimo. Hermes também é muito ruim. Olha, é uma briga feia. Álvaro Pereira cairia como uma luva. Ele tem 30 anos, pertence ao Inter de Milão e está no Getafe. Estava recentemente, agora há pouco, no São Paulo. Luciano Souza, discordo da bancada. Marcelo Oliveira não fez nenhum jogo mais ou menos neste ano. Todos abaixo da crítica devem ir para o banco. E o Antônio Azambuja diz que o Marcelo Oliveira só joga para quem gosta de grife e não enxerga a produção. Idade não significa nada. Ele faz jogadas de juvenil aos 30 anos. Na realidade, em 29, o Marcelo Hermes tem 21. E o Taylor, por fim, os dois devem ser titulares. O Marcelo Oliveira joga mais de volante. Então ele quer o Marcelo Oliveira de volante e o Marcelo Hermes na lateral esquerda, o Taylor. Obrigado, João. Essa postura do Dr. Cedra Pacheco me lembrou o seguinte, uma tese aqui, Ribeiro. Se a gente vem aqui e desassinuar, o Grêmio não vai ganhar o gauchão. Viu? Estão criticando o Grêmio. Olha aí, ó. Vamos ver depois. Vamos comer pelas beiradas. O Grêmio vai ganhar o gauchão, viu? Estão municiando o adversário. Estão mobilizando o outro lado, quer dizer. O Grêmio não pode dizer nada. Eles querem que tu não diga nada. Não tem saído. E, aliás, não dá pra reclamar de elogio, porque o nobre apresentador já bateu o martelo que o Grêmio é o campeão gaúcho, né? Então não pode reclamar. Mas é o campeão gaúcho. Vai ser disputado agora o vice aí. Entre a Internacional São José. Partida decisiva do vice-campeão no próximo sábado, às 6h30, no Passarei. E a Band vai estar acompanhando. Com certeza. Exato que a galera vai saber lá, tem mais um grupo agora. Tu e o Renato Martins vão adorar isso aí, ó. O Renato, é tu no WhatsApp. E o Renato é no WhatsApp e no Facebook. Ele posta tanta foto no Facebook, Renato, que um dia ele botou a foto do banheiro. Bom, deixa pra aula, não vou dar o conto. Depois foi correndo tirar, né? Eu, eu, eu me enganei. Dois torcedores do Grêmio gravaram, não foi por WhatsApp, viu? Gravaram um recado para o nosso Ribeiro Neto. Vamos acompanhar. Na verdade, a gente acompanha bastante a Band, os zonas da bola. Eu só queria mandar uma... A gente queria dar nota para os recados do Ribeiro Neto. Podemos? Podemos dar? Ó, Ribeiro. Essa é a nota. Nota 5. Continua, Ribeiro, por favor, continua dizendo que o Grêmio vai perder todo jogo, porque todo jogo o Grêmio ganha, tá? Muito obrigado. Nota 5, por favor. Nota 5, hein? Nota 5, hein? Tô cara. Tá bom, obrigado. Nota 5, o Falcão é nota 5, o Renato Portalupe é nota 5. Também. Nota 5, tá ótimo. Mas tu ouviu que tá embutido na manifestação deles? Sim, eu sei. Simpática e querida para ti, de que tu erra todas as tuas teses? Não, não é. Continua dizendo, ou seja, ele tá dizendo que tá errando. Não, não, isso aí foi um carinho que eles fizeram. Eu agradeço. Ô, João, o Internacional fez treino fechado para o... Fará. Confronto contra o São José, sábado? Fará, amanhã, 9h30 da manhã. Esse é um detalhe interessante. O treino vai ser no gramado sintético do Passo da Areia, tá? Para os jogadores se ambientarem melhor e tal. Agora, há pouco o Anderson estava falando na entrevista coletiva que o pé ferve na grama sintética. Só que o detalhe é o seguinte, o treinamento vai ser com portões fechados para a imprensa. Normalmente, quando se faz isso, Meneghete, é porque o pessoal quer esconder o Arte. Eu queria esconder a escalação. Só como é que ele vai esconder a escalação do São José? Se ele tá na casa do São José e mais, tem duas quadras para se jogar na grama sintética ali ao lado. Como que o Inter vai esconder a escalação do adversário é um belo mistério. O Inter deve também entrar na pênalti, né, João? Até para sementar a cobrança de pênalti na grama sintética. E aí, vão ter lá dez pessoas do São José para ver e anotar a cobrança. Só uma coisa, mas não tá funcionando as quadras ali atrás de aluguel, né? Sim, funciona como funciona o campo. Mas até o cara do bar vai ver o treino. Teve uma vez, eu acho que foi o Internacional, após estar enganado, pode ser o Grêmio, mas eu acho que foi o Internacional que ia para um confronto como esse e que tinha a possibilidade de definição nos pênaltis muito grande. E eles treinaram, eu acho que era um jogo de libertadores, treinaram todos os jogadores com o pé trocado. Todos bateram com o pé trocado. Que era uma brincadeira para a imprensa ver, para os adversários ficarem vendo e tal e para complicar a vida do goleiro adversário. E foi depois, só foi revelado depois, e aí a imprensa foi se dar conta, né? É aquele negócio, o repórter lá no treino não tá vendo que o cara que é 10 tá batendo com a canhota, não tá portando atenção nisso. Depois foram ver que realmente eles tinham feito isso. Claro, foi dito depois que o Inter passou, conseguiu a classificação. Mas isso só prova que o Inter tá querendo uma privacidade maior nesse treino. E se incomoda mais com a imprensa do que o próprio São José, que é o adversário. Que quer ter uma privacidade em relação à imprensa do que os funcionários São José que vão estar lá trabalhando no Paço da Areia. Nós ainda veremos em um jogo, no Paço da Areia, o cidadão que tá jogando na quadra dizendo, devolve a bola aí, ô fulano. Isso um dia vai acontecer. O Inter teve semana cheia pra se preparar pra esse jogo. Eu até falava hoje com o Bruno Ravasori pela manhã. O Inter poderia ter tirado uns dias pra treinar em gramado sintético. Sinceramente. Deveria ter feito. Deveria ter feito. Perdeu, perdeu essa oportunidade. Limitar um treino, uma situação que ela é complicada, acho que é muito pouco, né? Tem time do Inter, João? Tem, tem e com novidade. O PC Magalhães vai jogar na lateral direita, o Fabinho retorna para o meio campo e o Ailon pro banco de reservas. Alisson, aí PC na direita, a dupla de zaga com o Paulão Hernando e na esquerda Arthur. Aí o meio campo com o Fernando, Bob e Fabinho. Andrigo e Anderson, mais à frente Sacha e Vitinho. O Sacha, ele funcionou meio como que um coringa no treinamento. Ele começou centralizado, foi pra ponta, enfim, mas atua como um atacante, então essa é a formação do Inter. O Anderson, o Anderson não como volante, sim como armador. Mais à frente, isso. Ele já jogou, ele treinou pela ponta um pouquinho e mais centralizado na maioria do treinamento. Fecha um pouquinho mais, Jorge, né? Tem que fechar, né? Tem que tentar segurar um 0x0 para ir para os pênaltis. Vai lá. Libertadores, gols, amistoso na Argentina. São Lourenço e LDU, empatezinho amigo, 1x1. Vamos ver, vamos ver os gols aí. Joguinho duro para ver, né? Eu imagino para jogar, eu, Belegate. E o empate era o único resultado que serviria para o Grêmio, se o Grêmio tivesse perdido o jogo lá no meu quadro. É verdade. Tem mais esse detalhe. É verdade. Tem mais esse detalhe. Olha aí. Que coisa. Belo gol. E o Toluca apareceu como líder. E aqui, ó, o computador do Game Software está certo, viu? O goleiro da LDU tem dificuldade no canto direito, bola baixa, viu? Tomou esse gol. E o Penharol ganhou de 4x3 do Sporting Cristal. O Penharol também fora da competição. Penharol eliminado, né? Jogou eliminado já, né? É, passaram o Nacional e o Huracan, os dois eliminados. O Penharol jogando no seu novo estádio, né? Isso, isso. O estádio campeão do século. É. O novo estádio do Penharol. Recém-inaugurado, né? Recém-inaugurado, é. Enaugurado, é isso mesmo. Faz duas semanas. É, tá com pena. É outro jogo, né? Também, os times já estavam eliminados, o Penharol... Eu não sei se já estava, o Penharol sim, mas eu não sei se o Sporting Cristal, o Perú, ele já estava eliminado. Eu sei que ele acabou eliminado. Ela tinha que ganhar por 5 a 0, portanto, já estava eliminado. É, tá complicado. Ela tinha que ganhar por 5 a 0. E ainda perdeu de 4 a 3, né? É um bom jogo, cheio de gols, hein? É, muita emoção, né? Dois times fora da competição, a beleza. Entretenimento, entretenimento. É, sem dúvida. É, entretenimento. Então, tá? Foi que nem o Grêmio, então, na Arena ontem, né, Ribeiro? Forlã, né? O Forlã fez dois, né? Ó, tu vê aí. Forlã decidindo, hein? Bora. Opa! Não tinha amiga ali, hein? É, foi bom, eu achei o toque. Eu tô. Muito bem. Vamos ver o intervalo, já voltamos com os donos da bola aqui na Band. João Batista nos fala da votação dos goleiros do futebol brasileiro que elegeu Alisson como o número 1. Os 38 goleiros, na realidade são 40, mas dois são estrangeiros, da série A e B, então são 38 brasileiros, escolheram o melhor goleiro brasileiro. Vale tanto pro futebol brasileiro, os que jogam aqui, quanto os que jogam fora. E Alisson do Inter, não é surpresa, foi escolhido pelos próprios goleiros, perdão, como o melhor jogador da posição. O Alisson ganhou com 43 pontos, o Jefferson ficou na segunda posição com 27 pontos e o Marcelo Groi tá na quinta colocação junto com o Fábio do Cruzeiro com 18 pontos. Como funcionava, Meneghete? Cada goleiro tinha que escolher os seus três melhores na ordem, primeiro, segundo e terceiro. Aí o Alisson votou nos seus três melhores. O primeiro dele foi o Fernando Pras. O Alisson escolheu o Fernando Pras como o melhor. Lembrando, ele não poderia votar nele. O segundo, Diego Cavalieri do Fluminense e o terceiro, Marcelo Groi do Grêmio. Detalhe que o Cássio votou no Marcelo Groi como o primeiro melhor, no Alisson como o segundo melhor e no Diego Cavalieri como o terceiro. E o Groi não abriu o voto, é isso? Exatamente. O Cássio foi o único goleiro dos 38 a votar como o Groi o melhor de todos. E o Marcelo Groi não quis. O Marcelo Groi, o Fábio, o Diego Cavalieri e também o Jefferson não quiseram abrir os seus votos. E o Danilo Fernandes, em que posição? Eu vou procurar aqui na lista, porque agora tu realmente me pegou, Merenguete. Vamos lá, segura aí. Deixa eu achar o Danilo Fernandes. Oitavo ou nono? Nono na posição. Nono na posição. Nono na posição com o Everton do Atlético Paranaense com cinco pontos. E o Muriel não tem? Não, o Muriel não está. O Ash Groi merecia uma posição mais próxima do primeiro colocado. Eu também acho. Eu também acho. Se é ali segundo, terceiro, talvez, pra mim seria assim. Aliás, incompreensível a consideração que se tem com o Jefferson. Eu ia dizer. Incrível, incrível. Quer dizer, o Marcelo Groi, o Diego Alves é mais goleiro que o Jefferson. O Marcelo Groi é mais goleiro que o Jefferson, está atrás no ranking. Pode ser um cara simpático, né? Você é impressionante, cara. Vai, João. Fecha daí. Olha só, a Tornei Competências, uma TV conhecida na Argentina, fez imagens aéreas agora há pouco da La Bombonera. É um assunto curioso, porque pode ser um adversário do Grêmio. A gente tem as imagens aí, Mereguete, de como está neste exato momento o gramado da Bombonera. De fato, está muito prejudicado. Ninguém sabe o porquê que isso aconteceu, mas são imagens divulgadas agora e que os jornalistas argentinos estão repercutindo, Mereguete. E a show de rock não deve ser porque os shows, invariavelmente, acontecem no Monumental de Núñez. Exatamente. É, mas eles não estão colocando uma grama nova ali, porque o desgaste é um quadrado, né? É uma forma quadrangulada. Os polos estão mudando o grama. Hã? Os polos estão mudando o grama. Eu acho que eles estão trocando o grama, porque ela está bem desenhada ali, né? A falha. Você ouve algum evento? Olha ali. Olha ali. A gente tem uma nova imagem aqui, que diz que não é só nesse local. É também na lateral do gramado. Não, mas é que a questão é que as deformidades do gramado, elas são... Não é, não é, não é, não. Realmente é um... Voltaremos amanhã em meio de 30. Uma boa tarde a todos vocês. Tchau.